Música Esse novo desafio pra gente, ele vem com grande louvor, até porque não foi fácil chegar aqui novamente. Foi um primeiro mandato de grande experiência, então nós estamos levando essa experiência para esse segundo mandato. Nossa bandeira sempre foi voltada através do trabalho social, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que se encontram com dependência química, levantando sempre a bandeira da humanização, porque eu falo que humanizar é a melhor forma de representar alguém. Então, os nossos projetos, as nossas bandeiras, os nossos posicionamentos, sempre foi, no primeiro mandato, essa vertente. E estamos levando, novamente, essa bandeira, a humanização, para o nosso segundo mandato, com mais experiência, mais bagagem, mas também com a vertente de aprender mais e mais e representar o povo feminense com responsabilidade. Música Música